Ontem nós tivemos um vídeo de um morador, é Vargem da Melancia, se não me engano é esse o nome, Vargem da Melancia, aí de Campo do Brito. Ele mostrou um certo cenário e entendemos que nesse período chuvoso, algumas localidades acabam sendo afetadas pelas fortes chuvas, forma aquele aguaceiro. Mas na localidade também ele pediu assim que possível que a gestão pudesse dar uma atenção também. Prefeito, tem conhecimento dessa localidade? Tomou acesso nesse vídeo? Sim, sim, tenho conhecimento sim do bairro Vargem da Melancia, é um povoado pequeno, novo, surgiu há poucos anos, onde foram construídos, foi construído de forma irregular, o loteador acabou vendendo os seus terrenos assim de forma, não houve um projeto de loteamento, de urbanização, então acabou trazendo alguns transtornos para as pessoas que ali moram, como também para o poder público, né? Diferentemente de outros bairros da cidade que crescem de forma ordenada, de forma projetada. Para você ter uma ideia, Luciano, nessa mesma localidade, na Vase da Melancia, a prefeitura teve que agir de forma mais incisiva, impedindo a construção de uma casa, porque avançou muito a rua e caso essa casa fosse construída, impediria a passagem de ônibus escolar. Ou seja, as crianças e adolescentes dessa localidade ficariam impedidas de ter acesso ao transporte escolar, porque uma construção numa esquina bem estreita invadiu a área que não lhe pertencia. Então, no caso, a prefeitura teve que intervir para que essa obra não fosse realizada, né? E é dessa forma assim, a prefeitura secretária de obras tem feito a sua parte, tem fiscalizado as obras que estão feitas de forma irregular, mas a gente pede a consciência das pessoas, né? Que tenham consciência para que não construam de forma irregular, porque isso traz muitos transtornos às pessoas, como também há o poder público, que precisa, posteriormente, entrar com toda a infraestrutura de drenagem, de iluminação pública, de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, diferentemente de outras localidades, onde é feito um projeto de urbanização e os moradores que ali vão construir suas casas já têm toda a infraestrutura, né? A gente sabe que é difícil, mas o poder público ali naquela mesma localidade não havia água, muitas pessoas nos procuraram, no ano passado a gente conseguiu perfurar um poço artesiano e as pessoas fazem uso da água desse poço artesiano nessa localidade, né? E a medida do possível a gente sempre tem se esforçado. Nós já realizamos o projeto de pavimentação e drenagem das ruas da Vaz da Melancia e estamos buscando os recursos necessários para poder fazer essa intervenção aí, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que ali residem.